Com o avanço da pandemia, o uso de máscara se torna fundamental para a gente se proteger contra o coronavírus e a gente já sabe disso, né? E uma máscara recomendada para barrar as partículas do vírus é a N95. Só que assim como outras máscaras, é fundamental o manuseio correto para que mantenha a eficácia, né? Utilizada principalmente por profissionais da saúde, as máscaras N95 passaram a ser usadas pela população em geral com agravamento da pandemia e a circulação de novas cepas mais contagiosas do coronavírus. Segundo essa infectologista, a máscara N95 recebe esse nome justamente por filtrar 95% das partículas presentes no ar, sendo a mais eficiente para proteção desde que usada corretamente. Eu tenho uma haste, né? Então vou adequar essa haste ao meu... Pegando bem nariz e boca, é muito importante isso. Então ela tem que estar bem ajustada, você acopla bem aqui na questão da orelha, ela tem que estar bem acoplada nessa lateral e aqui ela tem sempre um ferrinho, então você ajusta ela ao nariz e sempre pegando pelas laterais. Então você está vedada e você vai ficar o tempo todo com ela. A máscara N95 pode ser usada por até sete dias, mas não pode ser lavada e nem se pode aplicar álcool líquido sobre ela. O jeito certo é guardá-la em um saquinho vedado até a nova reutilização. Se acontecer dela molhar, ela tem que ser descartada porque ela já perdeu a valia, certo? Então se molhar tem que descartar, se por exemplo tiver um vômito nela, qualquer coisa que umedeça ela de forma excessiva tem que descartar totalmente e trocar. E se ela estiver muito suja? Uma alternativa à máscara N95, como essa que eu estou usando agora, é utilizar a máscara cirúrgica descartável. Ela seria uma alternativa melhor do que a máscara de tecido. Ela tem uma camada de filtro, então o filtro também reduz muito as partículas, porque essa filtra 95%. A máscara cirúrgica não filtra 95% das partículas, mas filtra bem mais do que a máscara de tecido, que na verdade a máscara de tecido só tem a barreira de proteção pelo tecido. Mas não tem um filtro entremeado ali no tecido, enquanto a máscara cirúrgica tem o tecido. Então, a depender de várias profissões que não são profissionais da saúde, poderia sim usar a máscara cirúrgica, que também seria segura. Mas aí teria que trocar todos os dias e o ideal seria uma troca no período matutina e outra troca no período desperdício.